Bloco da Sérgio, a nossa casa, eu sou a Maral Júnior, estou aqui com a Daniele, esposa do Antônio, que perdeu a sua vida hoje por causa de um celular. O Antônio que foi na casa do pai na rua Volta Zaidan, mora na rua São Paulo e foi visitar o pai, Daniele. E ele veio, Daniele. Ele tinha muitos sonhos, né, Daniele? Meu marido tinha terminado a faculdade de gestão comercial agora, ia só fazer a formação. Ele ainda não tinha feito por causa da escola na vida. Meu marido estava querendo fazer outra faculdade de matemática. Meu marido tinha um monte de sonho, a gente hoje foi na casa da minha comadre. Não, eu não vou cair o dele, eu não vou cortar ele se dane esse, nós vamos fazer igualzinho lá em casa. Estava comprando para fazer uma piscina, sabe? Meu marido, ele era um homem cheio de sonho. Eu deixei uma filha com seis anos de idade. Como é que eu vou dizer para minha filha que o pai dela está morto? O morro caiu no celular, que eu não era nem dele. Maria Luísa é o nome da sua filha. Quantos anos ela tem? Seis anos. Seis anos de idade. Meu marido só tinha 30 anos. Várias vezes a gente foi lesada. Muita gente, às vezes, talvez me conheça, porque eu faço parte de uma associação de pessoas com deficiência, as FEDEC. Quantas vezes eu fiz boletim de ocorrência, porque roubavam lá nas FEDEC, levaram tudo. Hoje a gente já reunia passando na minha casa e aquela não me doía tanto, mas hoje levaram um pedaço maior de mim, porque levaram o meu marido. Dessa vez roubaram a vida do meu marido. Um homem decente, vivia do seu trabalho e da igreja, né? Meu marido trabalhador, meu marido hoje mesmo, o mesmo feriado foi trabalhar, está entendendo? Tinha acabado de jantar, quando ele saiu pra casa do pai dele, se eu adivinhasse, não tinha deixado ir. Porque eu não sabia que tinha esse mal feito, que era um dia, né? Tirar a vida de qualquer um. Uma família distraçada, né? Que a justiça seja feita, está entendendo? Eu sou uma mulher que acredita em Deus, mas eu quero justiça. Justiça. Porque meu marido era trabalhador, meu marido não era vagabundo, está entendendo? Meu marido tinha uma filha de seis anos e a gente tinha um monte de pano. Está entendendo? Chegaram e levaram a vida do meu marido. Vocês deixaram hoje eu fruto? Uma filha óvão? Uma mãe óvão de filho? O pai dele desesperado? Todo mundo está chorando porque meu marido era uma pessoa boa. Porque quando se fosse um marginal, talvez não teria nem morrido. Talvez hoje em dia eu estava dizendo assim, ah, bem feita, era um marginal. Mas meu marido era trabalhador, um homem de Deus. Um homem de Deus. Como é que eu vou dizer para minha filha? O pai dela, ela não vai ver mais o pai dela? Como é que eu vou fazer isso? Mas fica o registro de um homem, um grande pai e um grande marido. Meu marido era um grande marido, um grande pai, um grande pai. Deus abençoe você. Obrigado pela entrevista. O blog da Sérgio Jornal Socai sempre não lança a notícia.